Amora! Olha quanta! Que delícia! Olha aqui, Vini! Vamos! Vamos! Mamãe, eu quero pegar a mão! Olha! Olha que amora enorme! Existe mais concentrada em jogos também. E mistura também. Olha essa bonita amora! Segura, Vini! A Ásia! Vamos lá que a gente amarra lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui Depois a gente vai no chão Não, não, esse é o chão Olha aqui pra mim Olha aqui O cabelo é pro lado de cá Aí Perfeita, pode brincar Olha aqui, Vini Olha aqui, Vini Olha aí, segura aí na coisa Da hora Muito legal Ei, galinha da Angola Ei, galinha da Angola É um laguinho É um lago, olha Galinha da Angola Galinha da Angola Isso aqui é um galo Mas ali é galinha da Angola Tem até um pavão Pronto, vamos Então aqui é um lugar ideal Pra fazer piquenique Caminhada, hein Piquenique em família Caminhada Trazer as crianças Pra brincar à tarde De manhãzinha Nossa, e o tempo hoje Tá maravilhoso Esse é longe pra caramba Né, Flávia Só que não Aí, Vini Vai Vai brincar Vai, Vini Vai, Vini Me desce Oi Podemos pegar a Mora Vamos Podemos Já amassa o cardaço Cardaço Vai, Flávia Vem pegar a Mora Aham É as pretinhas Vem, Vini Pegar a Mora Geralmente são as pretinhas Que tem É, que já é pra comer Se você quiser comer Você vai comer Você vai levar pra Os passarinhos Olha, pronto Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Então tá bom Deixa eu pegar Então as madurinhas Ó Assim Então vai chover Vamos Tá começando a chover É verdade Mas eu vou pegar Vai tirar foto Já tirei Ah, deixa eu tirar Mais Peraí Deixa eu pegar De assim, ó Pra não aparecer O poste Que? 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 Que legal Olha quantas Tem muito Peraí Deixa eu ver Tem bastante, olha Uau, vou pegar É muito grande Eu peguei só pequena Tem bastante Só que não tão madurinhas ainda É, mas essas Tem outro pé Ela do outro lado, Flávia Essas mermelhas Eu posso comer Cuidado, Vinícius Mãe, essas vermelhas Pode comer? Não Abra a mão É que nem o Cristo Redentor Não Tomar o nome do parque Ah, o que ropa Eu sei que em 2020 O que? Só, Flávia Lava aqui Já lavei Lavou? Já lavei Vamos embora Pronto? Esse foi Passeio de hoje Eu tô levando uma Vermelhinha Pra um passarinho Beleza Vamos lá Posso comer? Pode Você lavou Pode comer Uhum Nossa, minha franja É tudo bagunçada É o tempo úmido Gente Ela enrolou Então A Flávia tá comendo As amoras A gente lavou Olha Tá gostosa Flávia É docinha? Tô, Vini E mais, ó Não quer? Precisa fazer essa careta? Ai, que herra do Vini Tchau Tchau Tchau, tchau.